Sua casa própria, seu teto, o teto que você vai deixar para os seus filhos. Tem alguma coisa que te dê mais segurança interior que isso? Difícil, né, Vandelei? Exato. Por isso que a gente sempre fala assim, apartamentos, apartamentos de qualidade, com preço bom, que é todo esse trabalho que a nossa casa faz. Esse aqui, você já conhece, é o edifício Miller. Faltam pouquíssimas unidades e é para você não perder essa oportunidade. Um edifício muito bonito, classe A, um apartamento com três dormitórios, uma suíche, tem uma ou duas garagens, né, Vandelei? Exatamente. A infraestrutura é completa, olha, salão de festa, salão de jogos, playground, quadra poliesportiva, piscina, portões eletrônicos com guarita, segurança total, antena coletiva, interfone, tudo o que você sempre esperou de um edifício classe A, para você ter um clube à sua disposição, né, um apartamento muito bem acabado e espaçoso. Agora, quero saber o preço, quanto que tem, se vai segurar o mesmo preço? É, nós vamos fazer uma promoção nesse domingo, segurando o preço ainda do mês de julho, de julho, correto? Para pagamento da entrada. Olha, perfeito. É ou não é? Então, aquele fundo de garantia que você estava guardando, uma coisa bem especial, vem para cá, para o Edifício Minas. Só que tem uma coisa, essa promoção vai valer só domingo, tá? Aproveita o Dia dos Pais, traz seu paizão, convence ele, né? Ou você, paizão, faz isso para os seus filhos, você vai ver que é um grande negócio, que vai te dar muita tranquilidade o resto da vida. Aqui é a Rui Bitirama, 1700, na Vila Prudente, o telefone da nossa casa é 581-7709. E não posso ir aqui? Dia dos Pais, olha que ideia genial. Isso. Venha se o pai comprar o seu apartamento, você vai ver como ele vai ficar feliz.